Entre os meses de julho e outubro acontece o período proibitivo das queimadas no estado de Mato Grosso. Durante este período é considerado crime a prática de queimadas em áreas rurais, com pena de prisão e pagamento de multa. Visando intensificar as fiscalizações, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Tangará da Serra esteve reunido na Prefeitura de Juara na manhã desta terça-feira, 26 de maio, com o objetivo de buscar parcerias para a realização dos trabalhos de fiscalização. A parceria entra envolvendo a questão logística, onde nós precisamos montar uma base provisória, temporária, onde nós precisamos de apoio com viaturas, alimentação do pessoal e também brigadistas para estar auxiliando o Corpo de Bombeiros nesse período das queimadas. Então essa é a parceria, a parceria do estado e do município. O estado entra com parte de viaturas, com treinamento, com os homens do Corpo de Bombeiros, e a Prefeitura, em contrapartida, também entra com o local para o Corpo de Bombeiros estar se instalando nesse período, viaturas também, e brigadistas para estar auxiliando o Corpo de Bombeiros. Procedimentos após notificação de queimadas? Os procedimentos, todos os nossos procedimentos de queimadas são monitorados por satélite. O Corpo de Bombeiros estando no local, a gente vai tirar o ponto por GPS, e esses pontos estarão sendo encaminhados para a Secretaria de Meio Ambiente, para o BEA, para o Batalhão de Emergência, onde vai estar sendo feitas as confecções e as medidas cabíveis aí, porque ocorrem as queimadas que é no período proibitivo, né? Não pode estar havendo queimada nesse período. Conforme o Tenente Rampim, além da proibição para as queimadas na área rural, as penalidades são para queimadas urbanas. Nós estamos aqui tanto para queimadas urbanas, no período urbano, e também as rurais. A queimada urbana, em nenhum momento do ano, é autorizada, né? E as queimadas rurais têm o período que é legalizado. E agora nós estamos entrando no período proibitivo. Então o Corpo de Bombeiros vai estar aqui, se essa parceria se formalizar, para estar coibindo essas ações das pessoas que ainda usam de maneira errada o fogo no período errado. Os demais municípios do Vale do Arinhos, como Novo Horizonte, Porto e Itabaporã? Bom, dessa vez a determinação do nosso comandante é que seja feito aqui em Juara. Mas se essa brigada temporária, BMM, num caso de um incêndio grande em outros municípios, essa brigada pode estar acionando a equipe de apoio em Cuiabá, até através de aeronaves, para estar aqui no local dando apoio à equipe que já se encontra aqui. Então por isso é importante ter uma equipe aqui no local de primeira resposta. Porque essa equipe de primeira resposta é que aciona as demais equipes para estar ajudando e auxiliando aí num incêndio maior ou num incêndio de grande calamidade em outro município da região, a gente pode acionar uma BDBM, que é outra brigada que vai vir para estar combatendo aqui os incêndios nessa região. A partir de quando pretende se colocar em prática? Bom, formalizando aí esse contrato, essa parceria aqui com o município, que é o termo de cooperação, o período de se iniciar é em junho. Pode ser a partir de 15 de junho já vai estar a equipe do Corpo de Bombeiros aqui, porque essa primeira equipe que vem é que dá treinamento para os brigadistas aqui nos primeiros 15 dias.